Oi, gente! Olá, olá! Olá, olá! Olá, 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 meus amores! Gente, com essas roupas ali fora, acabei de almoçar, nem escovei dente ainda não, mas tá difícil de mastigar, gente, com esses pontos, tá difícil de mastigar. Dentro de casa tá geladinho, lá fora o sol tá rachando, aí eu coloquei essa touca aqui, que eu não quero gripar, não, mas já já eu tiro ela. Acabei de fazer uma faxininha ali, joguei uma aguinha no corpo, troquei de roupa, vim pegar essas roupas do varal. Hoje é o seguinte, gente, eu hoje, eu vou, meu marido foi ali, meu marido esses dias não tá trabalhando, ele tá em casa, que o pessoal tá fazendo um treinamento com a outra turma lá, dos colegas dele, aí, onde ele faz, lá tá parado. Olha, gente, essa mamãe como que tá maravilhosamente linda, linda, linda! Aquela ali tá ente guijadinha, mas tá crescendo. Vocês lembram quando lá na outra casa que ela morreu? Eu vou tirar essa tábua daqui e vou pôr ela em outro lugar. Vou esperar ele chegar e, enquanto ele não chega, eu vou, né, gente, pegar essas roupas do varal, vou tirar essas plantas, vou limpar a tábua, né, e aí vocês acompanham o videozinho aí, da Mary, dos vídeos da Mary. Essa aqui tá úmida, eu vou pôr lá fora. Essa aqui tá úmida, essa aqui já tá seca. Dona de casa não para, né, gente? Dona de casa não para. Um estresse, gente, vocês nem imaginam. Por que o meu estresse? Porque a gente, ai, que delícia de tô quentinha. A gente faz, faz vídeo e não dá comercial, gente. Sem comercial a gente não ganha, gente. Falar nisso, eu preciso comprar touca pra minha sobrinha, minha sobrinha, uma sobrinha minha e a irmãzinha dela, que eu tenho várias, sobrinha neta. Mas tem uma que bora só com a mãe e o pai também não tem condições de dar nada. Não dá, não trabalha, não dá, não tem condições. Só a mãe que trabalha. Então, eu gosto de agradar ela. No inverno passado eu comprei uma touquinha pra cada e pares de meia. Esse ano eu vou fazer. Porque a maiorzinha estuda, a de sete anos, de seis anos estuda. Então, se usa muito. Ela levanta cedo pra ficar na casa da mulher que olha ela, pra mãe dela trabalhar, e uma pequenininha fica na creche. Aí elas levantam cedo. Nossa, gente, com esse vento tem que ter mais de uma touquinha, né, gente? Muitas meias, né? Então, eu tenho que comprar a touquinha pra elas. E... Meu, quando as pessoas sempre me ajudaram muito a criar os meus filhos, né? Meus filhos foram criados, assim, com a ajuda dos outros mesmo, eu trabalhando, né? E eles foram muito ajudados, né? Quando é criança com roupa. Mas não é por isso também, não é porque elas precisam, né? Eu vou ver se eu dou uma touquinha pra cada. Né, gente? Olha, gente, pisarada aqui, ó. Então, gente, sem mais nem menos, já três minutos de vídeo. Mas aí, corte. Já comecei a tirar aqui, gente. Já coloquei umas pra lá. Já puse as roupas lá pra fora. E... Aí eu vou colocar elas aqui no chão. Enquanto isso, vou dar uma paradinha aqui, porque... Tô xingando aqui um palavrão, porque... Tá caladinho, caladinho. Quando eu começo a gravar vídeo, o carro do legume, é do ovo, é de tudo. É carro do ovo, é carro do sorvete, é carro de tudo. Aí, gente, esse aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Essa aqui que a colega do meu marido deu pra mim, ó, mandou pra mim, tá nascendo, já tem três folhas, ó. A latinha que tava com ela caiu, eu peguei a raiz e tudo e joguei junto com essa aqui. Essa aqui é da chorona. Essa é da mesma daquela ali, ó. Essa aqui é dessa aqui, ó. Então, gente, eu vou tirar essa tábua agora. Eu vou tirar essa aqui, ó. Vou tirar essa aqui, ó. Esse pretilorinho... A pretilorinha já tá bagunçada de novo. Gente, eu não faço ideia como que tá aqui em cima, né? Eu tô quase... Deixa eu ver. Tô quase afundando a cadeira e subindo pra ver se tem uma terra, alguma faca, guarda. Esse negócio do meu marido que fez pra mim, gente. Uma época que ele tava de férias, aí ele fez. Isso é um passatempo legal. Ele moldou todinho. Ele pegou os arames... Tadinho, né? Tadinho não. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente. Não vai dar pra tirar porque ela dá pra... Ela tá parafusada aqui. Será que é aqui? Não. Ela tá pesada mesmo. Não é parafusada, não. O que eu fiz assim, ela não tava indo? Essa aqui... Ele pegou um prego aqui, ó. E aí, pegou lá, ficou as duas unidas uma na outra. Eu vou ter que esperar ele chegar de qualquer jeito. Porque eu já queria ir limpando, ó. Tá vendo? Esse prego aqui, ó. Ele pegou aqui. Do jeito que vinha aqui, tadinho. Aí, essa aqui... Eu vou pôr essa lá, ó. Que tá boa. Aí, eu vou limpar ela. Mas eu vou esperar ele chegar pra tirar esse prego aí. Então, é isso, gente. Esperar.